E aí galera, beleza? Tamo aqui com mais um camaleão Outro dia eu mostrei um vídeo do pequenininho aí Esse aqui ele já é um pouco mais velho Mas infelizmente não é o grandão Vocês estão vendo ele aí galera? No meio desse verde todo Quase não dá pra ver, né? Você já tá vendo ou não? Vamos ver, ó Agora dá pra ver, né gente? Olha aí, ó Perfeito Esse eu não conheci ainda Conheci o grandão que infelizmente pegaram pra comer Aí quando ele vem pelo telhado e se joga aqui Eu percebi o barulho dele chegando Só que eu achei que era aquele pequenininho verde Que eu mostrei outro dia aí Mas não, esse aqui já tá mais velhinho Você vê que as cores dele já Já puxa pra um verde fosco também aí Não é aquele verde vivo Tem essas manchas mais pretas aí E vamos lá gente, continuar Então eu sei pra ele continuar visitando a gente aqui Pra tomar lugar da iguana Que infelizmente Mataram Rapaz, até eu me perdi aqui Cadê ele? Ah, tá ali Ali aonde? Ali, ó Ó o bonitão lá Vamos deixar ele em paz aí Valeu galera Ó o bonitão lá